Escreva por extenso como se lê. Bom, nós já vimos como lê. Nós vamos separar de três em três dígitos, que é chamado de classe, concorda? Então você tem a primeira classe, que é a unidade simples, que você lê nada. A segunda classe, que é de milhar, que você lê mil. E aí depois você tem milhão, bilhão, trilhão. Tudo bem até aí? Então como é que é o negócio? Nada, mil, milhão, bilhão, trilhão. Se você memorizar essa ordem, está tranquilo. Então vamos lá. A primeira classe, eu leio como? Nada. Então que número é esse? 600... Olha como é que se escreve 600, hein? 600 e... 45 mil? Não, nada. Dependendo do texto, se tiver lá reais ou qualquer outra coisa, mas vai depender do texto. Aqui é só 645. Agora olha só. Essa daqui você lê o quê? Nada. E aqui? Mil. Então aqui eu tenho nove mil. Seu não? Nada. Mil. Mil. Então aqui é 40 e 5, o quê? Milhões. O que mais que eu tenho? 500. 500 o quê? Essa classe aqui é o quê? Mil? Então, e 500 mil. Tudo bem até aí? Agora, olha o que que vai acontecer aqui. Nada. Mil. 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 Bil. 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 Então, 27. 27. Está em qual classe? Então eu leio 27 milhões. Milhões. Seu não? É milhões ou não é? Ó. Mil. Milhão. Bilhão. Trilhão não, né? Esse aqui você vê como? Nada. E esse? Mil. E esse? Milhão. E esse? Bilhão. Então o 27 está no milhão? 27 está em quê? Todo mundo acertou isso aí? Agora vamos lá. Ó, ó. Nada. Mil. Milhão. Bilhão. Trilhão. Então eu tenho 30 e 9 o quê? Trilhões. Então eu pergunto para vocês. Isso daqui é fácil ou não é? Então vamos para a próxima.